Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre o trabalho realizado pelos projetos Refletir e Florescer Mulheres. Também vai ver matérias sobre a premiação do terceiro concurso de fotografia MPPB e Direitos Humanos e um balanço da atuação do Ministério Público em 2019. Você verá ainda uma entrevista com o Procurador de Justiça, Valberto Lira, sobre as residências terapêuticas. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Música O Ministério Público da Paraíba vem desenvolvendo projetos destinados a mulheres e homens envolvidos em violência doméstica. Você acompanha como é feito esse trabalho na reportagem a seguir. Tudo que surgiu é através de ciúme. A gente estava cinco meses separados e nesses cinco meses separados a gente tentou a reconciliação. Aí nesse dia que a gente tentou reconciliar, ela pediu para olhar o meu celular. E foi através daí que terminou na briga e na briga eu vim parar aqui. A minha intenção não foi essa não. O ciúme quase sempre é a mola propulsora para a violência doméstica. E foi o descontrole emocional que fez este homem agredir a sua companheira e se enquadrar na Lei Maria da Penha. Hoje, ele é um dos 14 participantes do projeto Refletir, gerido pelo Ministério Público da Paraíba. O projeto Florescer é chamado Florescer Mulheres para Vítimas de Violência Doméstica. Em tese é isso, porque podem vir também voluntárias e vítimas indiretas da violência doméstica. É isso que a gente trabalha no Florescer. No Refletir, nós trabalhamos com os homens em situação de violência doméstica, encaminhados pelo Ministério Público. Os benefícios vão muito além da redução da pena. Os encontros, que duram cerca de dois meses, fazem com que, a partir da reflexão, nasça um novo tipo de relacionamento, não só com a companheira, mas também com toda a família. Chegou a paz em minha casa, a minha mulher, a minha esposa, está me vendo com outros olhos. Eu estou me sendo feliz. De janeiro de 2018 a janeiro de 2019, mais de um milhão e meio de brasileiras foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões já passaram por algum tipo de assédio. É o que mostra uma pesquisa encomendada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública ao Datafolha, em fevereiro deste ano. Esta jovem virou mais um número na estatística. Ela nem sabe, mas foi uma vítima indireta da violência doméstica. Obrigada pelo companheiro a levar drogas para dentro do presídio, agora responde por tráfico. Cada história é uma história diferente, que não só eu participo, tem várias meninas também que participam, então é muito legal, a gente aprende, a gente se sente acolhida. Me ajudou bastante, nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais. Elas também são acolhidas pelo Ministério Público da Paraíba, que criou, junto com o Centro Universitário Unipê, o projeto Florescer Mulheres. Uma grande proposta desse grupo Florescer Mulheres é fazer com que essas mulheres se sintam que elas não estão sozinhas. Acho que até o próprio nome do grupo, que é Florescer Mulheres, lança essa proposta, para que elas possam sair daqui com a certeza de que elas vão sair mais cheias de esperança, de terem a certeza também das suas vidas restauradas. Com relação ao Florescer Mulheres, o que a gente pode dizer é que as mulheres começam a entender o ciclo da violência, elas começam a denunciar mais, elas aumentam a autoestima, elas são encaminhadas a fazerem cursos profissionalizantes, que é uma forma de quebrar o ciclo da violência. Aquelas mulheres que estão lá com a dependência financeira, quando elas vão ser encaminhadas para esses cursos, elas começam a ver diferente, a ter a sua independência financeira e saem do ciclo da violência. Isso é assim, imediatamente o que a gente pode dizer que acontece. Agora, também os reflexos no futuro são mulheres mais fortes, mais empoderadas, e que empoderem outras mulheres e seus filhos e filhas. Nos encontros, a cultura do machismo vai caindo aos poucos por terra. Elas vão se empoderando e redescobrindo qualidades que estavam encobertas pelo medo, ou até mesmo pela vergonha. E ao florescer, ajudam outras mulheres a superarem a violência que sofreram. Foi muito difícil para mim por muito tempo. Na verdade, eu sentia muita vergonha de expor o que eu passava. E hoje eu não sinto mais, entendeu? Hoje eu me sinto fortalecida, inteira, pronta para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Então, o meu sentimento maior é de apoio a essas mulheres, de contribuição, para que elas sintam hoje o que eu sinto, esse sentimento de liberdade, de que eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso usar a roupa que eu quero. Que durante muito tempo eu fui impedida disso, e que hoje eu sei que toda mulher pode ser o que ela quiser. E que o homem não delimita isso. Só em João Pessoa, tramitam 6.739 processos de violência doméstica e familiar. Mais de 1.170 medidas protetivas foram expedidas pelo sistema judiciário. E esses dados podem ser ainda mais alarmantes, visto que muitas mulheres não chegam a denunciar os crimes que sofreram, ainda que qualquer outro cidadão possa fazer essa denúncia. graças à Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. Para esses alunos do curso de Psicologia, poder estagiar em projetos como esse vai além do aprendizado técnico, chegando a contemplar o lado humano da causa. É fundamental, é muito importante, não só para a nossa formação acadêmica, estar participando de um projeto desse, que vai muito além de a gente estar colocando mesmo a teoria em prática. Porque é um trabalho que a gente faz através do grupo operativo, em que elas podem, através de compartilhamento de experiências, ter uma noção de que elas não estão sozinhas. E poderiam se fortalecer dentro dessa situação. Então é muito importante a gente poder, finalmente, estar aplicando essa teoria em uma coisa prática, tão pertinente e tão necessária, que é a violência contra a mulher. E é assim, refletindo, que florescem novas relações. Uma mulher tem que ser tratada como uma roça, e a gente não tem que machucar as mulheres não, porque as mulheres não são feitas para se machucar elas. Tem que tratá-las com bastante carinho e amor. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a premiação do concurso de fotografia e sobre o balanço da atuação do Ministério Público em 2019. Não sai daí! Tchau!